Música Hoje, hoje, tem minha labarista, palhaços E as bailarinas, moça! Jonas e Lourdes, em clube e trapézio! Corda, 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 corda Acabou a festa, acabou a parra Acabou tudo Jonas e Lourdes O problema de um aluno é o problema do professor, é o problema da aliação, é o problema social Que correria é essa, Jonas? Vai ter espetáculo? Jonas, vai ter espetáculo? Eu tô perguntando, menino Ela que tava dançando Você tava dançando, rapaz Ah, mas que droga? Não quer saber droga de circo nenhum, não? Poxa